Abertura Olá, bom dia. Hoje, às 9h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Às 3h da tarde, a presidenta recebe Sinésio Batista da Costa, que é presidente da Abrinq, Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos. Bom, e ainda nesta terça-feira, agora às 9h da manhã, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, participa da inauguração do primeiro Conselho Tutelar Modelo do país. O prédio foi construído na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, e deve definir aí um novo padrão para a construção dos conselhos tutelares no país. O objetivo, segundo o governo, é que as unidades ofereçam o espaço adequado para o atendimento de crianças, adolescentes e familiares, ou seja, que eles sejam um ambiente sustentável, confortável e seguro para esses atendimentos. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.